Ninguém sabe onde começou, se no bar, no mar, no mega show Só sei que a onda chegou e pegou, aposto que você já cantou e dançou É só chegar em qualquer lugar e a moçada já começa a cantar É seu sabor no frio e no calor, um baixo do sol debaixo do cobertor Tem que mudar, tem que ser agora, Guaraná não tá de cara, é dia da hora Se alguém oferecer outra coisa no lugar, você sabe muito bem a regressa aqui, nem que não vai, vai Por isso todo mundo tá afim de mudar, é por isso que a moçada não para de cantar A moçada não tá afim de mudar, é dia da hora Tchau Tchau